Manda boi, manda boi, abra a ponteira, manda boi que o vaqueiro tá preparado Tá aí pessoal, mais um aí, mais um bolo de divulgação aí Irã Cabral, tá aí o top da vaquejada Já tem um ônibus aqui, uns tempos atrás aí, acho 2016, 2017 2017 de fevereiro E agora vamos com esse aqui, 2018, pessoal, fusão lindo aí, ó Estamos aqui na Bahia, Salvador Vamos ligar aqui o bicho, vou estar com vocês aqui, como sempre Vamos sair de Salvador, isso aqui nós estamos no 6x2, hein, pessoal Outro acho que foi 8x2, fechar aqui a porta do bicho A Scania aqui, ó, show de bola, fechou, já vamos saindo, hein Tô simulando, que nem eu sempre ligo Tô aqui nesse hotel Vamos pra feira de Santana Já vamos saindo, tirando muitas fotos Vou colocar no resumão, se tiver 500 visualizações, faço a carreta do... Faço a carreta do... do Irã Cabral, beleza? 500 visualizações E se for em 10 dias, faço o vídeo da carreta, tiro fotos, gosto aqui que tô tirando agora E ainda coloco as músicas do Irã Cabral no resumão, hein, com as carreta, a foto das carreta e a foto dos busos Caso contrário, eu sou obrigado a fazer separado, né, pessoal? A música aqui não vai ser no cantor, tá? Então tem 10 dias aí pra dar... é... 500 visualizações Opa, polícia rodoviária aí do... Estado de Salvador aqui, beleza? Feira de Santana, São Paulo, Recife, vambora, vambora Eu comei esse cara aqui com farinha Pessoal daqui, aqui E a moto, irmão, cai aqui pra direita Pessoal, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal E também deixar um recadinho Que tem um canal aí Que tá pondo ônibus aí E pondo também carreta aí Mas não tem nada a ver com o nosso canal, não, viu? Opa, passando um avião que aqui é Guarulho Então não tem nada a ver com o nosso canal, viu, ref? O cara aí que tá imitando nós aí, tá? E... então cuidado Pra se inscrever, se inscreva aqui no nosso canal O cara tá... o pessoal tá se inscrevendo errado lá, tá? Entendeu? Quem quiser ficar lá, fique, né? Mas é o seguinte Se o cara passar eu nos inscritos aí, ó O canal do cara lá é bem esquisito lá, hein? Se o cara passar eu nos inscritos aqui Eu paro de fazer ele Porque lá ele só faz o que ele quer, entendeu? A nossa é de impedidos não, viu, pessoal? Ele faz só os cantor lá Que ele acha que vai dar visualização Aqui eu faço o que vai dar visualização Tanto aquele que vai dar 50 visualizações Aquele que vai dar 50 mil Então... Dando um toquinho pra vocês aí, tá? Vamos lá com o Irã Cabral E pra ficar esperto, né? Pra não deixar morrer o nosso canal Vamos se inscrever aqui nesse canal, né? O outro lá é Piratote Então é isso aí Vamos lá, aquele que é o Cabral Então eu tô explicadinho, pessoal Se não der as 50 visualizações em 10 dias A gente faz o resumão também, só que vai no mix lá Junto com o montão do cantor, tá? E não vai as músicas do cantor, né? Mas outros cantores a gente coloca Mas não dá problema depois Não é a música do cantor Aqui vai 4, 5 cantores Eu não vou colocar a música só de um cantor, né? Aí eu falo Oh, deu vontade pro outro lá Não, aqui é tudo justo, viu, pessoal? Lembrando que aqui a gente não ganha nem um tostão É monetizado Nós não ganha nem cobra de ninguém Desde os cantores Nem ganha do Google, viu? Que é o Google é paga Pra quem é monetiza, né? E os nossos vídeos aqui Tem direitos autorais, né? Porque muitos cantores aí Cantam a música dele Mas aí no meio ele canta a música Que é do Safadão Que é de algum cantor aí De algum também compositor E tem um cara que cobra direitos autorais Aí bloqueia o vídeo inteiro Então com isso não acontecer Eu não monetizo Tá, pessoal? Eu deixo todo mundo Adeus a nada A gente vai fazendo Dizendo de dar Até onde der, né? Então tá explicadinho aí Tem canal aí Tem acho que dois canais Pondo aí uns vídeos Que o pioneiro aqui foi eu Viu, pessoal? Fazer vídeos de De bandas e cantores Nesse estilo, tá? E quem fazia os primeiros Os primeiros ônibus Era o Léo Lá da água O Léo Vitor Do chegado Ele fazia E eu até comprei Muitas Muitas dessas Desses negócios De ônibus aqui Essas esquias Que é uma pintura Ele chama esquina Pra fazer vídeo aqui Tá pro canal Comprei até Ele também conhecia Só ele sabia fazer Entendeu? As pinturas aí do ônibus Tá? Então Já tô dando um toque Tem a carreta Depois de tudo Com as músicas dele E se for em dez dias Ele tem também O resumão Com as músicas As fotos das viagens Tudo Com as músicas dele Bora compartilhar Você que é cantor Você que é banda Pra adiantar o seu lado Tá? Beleza? Eu aqui Eu só faço o que dá Beleza? Tamo aí Irã Cabral Isso aí pessoal Chegando aqui em Feira de Santana Direto ali Vai pra Vitória da Conquista Nós vamos aqui Pra feira Nossos vídeos São curtinhos Isso aí Irã Cabral Que pediu aqui O cantor Irã Cabral Aê Canta muito Vaquejada aí Boa Pop da vaquejada Pessoal Tamo junto Então tá ligado Toda essa foto Vai lá pro nosso Resumão Isso aí Vamos ver Essa gente faz O resumão Na carreta E do ruso Em dez dias A partir do dia Que eu coloco Tem dez dias Tem muita gente Já conseguindo Pode ver Que vai entrar Muito resumão Com a música Do cantor E com ônibus E a carreta Porque muita gente Tá conseguindo Em dez dias Então é isso aí É só isso Que eu queria falar Ah sim Quero deixar o canal Do meu amigo Adestúdio Na descrição Vamos deixar o canal Também da Minha amiga Virgínia Lully E do meu amigo É Imitando Que tem um canal Aqui de Guarulhos Tá lá no mercado Meu amigo De Guarulhos Eu falo em Guarulhos Mas é de Maceio É um canal lá Engraçado lá Que faz lá Um vídeo legal Tá Dá um cheguinho lá Abre a porta aí Porteiro É isso aí pessoal Irã Cabral Estamos estacionando Aqui na garagem Da Scania Para não deixar O busão na rua Que esse cara rouba Que esse cara rouba Que esse cara rouba Tudo aqui desse Brasil Viu Começando de lá De cima até Tá difícil Viver aqui Eu tô simulando Mas é a realidade Beleza Metade simulação E metade realidade Beleza pessoal Foto aqui dentro Vamos desligar Terminando Terminando a música Terminamos o vídeo Agradecendo a todos vocês Mais um show Aqui em Filha de Santana Beleza Mais uma foto aqui Por resumão Se não ver tudo lá Em show de slides Se Deus quiser Com a música Do Irã Cabral Vai dar Vai dar 500 visualizações Rapidinho Deixa eu terminar a música Que nós terminamos o vídeo Pessoal Muito obrigado Nosso vídeo Até 10 minutos Tamo junto Isso aí Agradecer os 49 mil inscritos Também Viu Muito obrigado Venha no canal Comente Valeu Fui